Agora vou lhe mostrar umas fotografias de alguns animais para ver se o senhor sabe me dizer como é que chamam aqui porque de uma parte para a outra muitas vezes sabe que os nomes de alguns animais mudam, não é? Então aqui chamam de um... diz uma palavra e do outro lado tem outra palavra diferente para o mesmo animal Por exemplo, tem aqui este, que é... Isto é uma... isto é uma véspera Uma véspera, pronto E tem uma que é parecida, mais redondinha, que é a que faz um meling É, é, é a abelha Essa é a abelha, pronto E eu conheço tudo Conhece, conhece E os bichinhos que são miúdos, que se vê no verão e tem assim como uma luz que alumina na noite Sabe conhece? Sabe qual digam? Ou então, há até um bichinho Bichinho, chamavam? Há tanta qualidade Há alguns mosquitos, estes pequeninos Há uma mosca, há uma abelha, há uma véspera Há isso tudo Há abelha Isto é um girasole O girasole chama? É, é, é Que tem um rabinho assim como um brindinho O girasole anda no brilogo Andava nas árvores Nas árvores por cima da água A voarem e a pousada Por exemplo, aqui num rão Estava aqui a água E ali estava um rão de uma árvore Não é verdade, para aqui E eles andavam aqui por cima da água A voarem Chamavam o girasole Sim, sim E este é assim? Que é a vermelhinha, é pequenina? Eu conheço, agora o nome, como é que eu chamava, uma, uma coisa, não me lembro, é um bichinho, uma abuínea, uma abuínea Ah, tá, e brincavam com ela na mão? Isso, isso, elas, eu conheço, oh Tá bom, então a mosca que já falou, o mosquito também falou Isso E tem aqui outro, veja, que é um que dá uns pulos grandes Isto é o gafanhoto Gafanhoto Isto tudo está no campo? É, é tudo do campo É tudo do campo Isto é Chamo-lhe isto Uma Maria Põe as mãos Vocês se mexerem Ela vai logo assim É uma Maria, põe as mãos Parece que está arrasado, não é? Sim E os bichinhos miúdos que às vezes têm os cães, os animais que ficam assim na pele e zoam o sangue deles Sabe o que eu lhe digo? São os parásitos que têm às vezes os cães ou outros animais São pretos E ficam assim na pele deles Há... Chamo-lhe terraços, pulgas, pulgas, sim senhor E a vaca cria outra coisa A vaca chama-lhe berros Por cima, no loco, quando elas estão fracas Cria uns bichos assim que a gente aperta aqui o couro e ele sai É um berro Mas a vicia com outras vacas estão muito fracas E é como um berro, não é? Isso Isto é berro, pronto É um berro E este aqui? Isto é um caracol Sim senhor Como as alfaces e como as coisas da horta Isto é uma lesba Lesba Da parte do lado da Espanha chamam-me babosa Sim É uma babosa, hein? E este aqui? Isto é uma cobra Uma cobra E há muitas cobras por aqui? Quando se ceifa ou quando aparecem muitas? Ó, antigamente havia uma rua no ar Há cobras Com os javalis, vocês sabem o que é os javalis? Os javalis andam nessas terras e eles comem as cobras Come a cobra? Come Por acaso Então A cobra Olha está O javalis O javalis come as cobras O javalis come tudo Não sabia Não sabiam isso Mas uma pessoa É uma pessoa Ela ficou Tinha sido probético E sabe Deus Eu tenho mais animais por aqui Veja Este por exemplo Este é uma arma E há uns que andam no rio Que tem assim como a cabecinha Andam no rio Um 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 rio Uma coisa que se cria na água Que isto é perigoso É uma sampochuga Sampochuga Daquela Que a gente se bebe água E se bebe uma sampochuga Daquela E se ela Daquela Aqui a garganta Deve estar sangue Deve estar sangue Deve estar sangue Que é uma coisa séria Isto é perigo Até as fontes criam isso Os poços Antigamente Antigamente Agora não mais Antigamente era assim A gente ia à fonte Em cima de uma bilha Água E às vezes Ao encher a bilha Elas vinham juntos Para a água Pois É uma sampochuga Sim 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 E Imagino Pelo que me contaram Também naqueles Lá no marco E na rabassa Que antes havia mais passarinhos Do que hoje Havia muitos pássaros Não é? E hoje Já não há tantos Não Nem a sombra Sim E quais Que pássaros havia Antes que se viam Assim por aqui? Nos montinhos Não sei Não sei As aves São menos do que havia Antigamente Pardais É tudo menos do que havia Antigamente Eu tenho aqui Eu tenho aqui alguma fotografia Também de algum passarinho Por exemplo O pardal tem aqui É este o pardal Não é? Este é o pardal Este é o pardal É o pardal É o pardal É o pardal Estava sempre Andava sempre a cantar Estava sempre a cantar São bonitos Sério Ele Tinha um cantar A minha mãe disse 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 Enquanto para as peças Não dormisse Foi um Que se deixou dormido Que não dormisse Não dormisse Está bom isso E este passarinho aqui? Este é o mel Sim senhor Conheço todo Conheço todo Conheço todo E este conheço também com certeza É a mandorinha Sim senhor Que são as que fazem aqueles Fazem esses ninhos Aí Nas freguesias Nas freguesias Nas estilhas Lá junto Lá no nosso monte O monte da Gairi Há lá um bando A fazer criação Fazem o ninho Barro É barro Fazem aquela coisa aqui que tinha na parede Faz aquele ninho Aí Ai Aqui há Aqueles problemas Mundo E este que voa mas não é passo Este é um morcego Um morcego Tá bom E aqui há costume de 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 caçar O jabalí O alebre Coelho As pessoas vão caçar Uau 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 E levem algum animal Para ajudar naquela Batidas Um cão Levem um cão Levem um cão Levem um cão Estão as minhas batidas Dos jabalins Levem uma quadrilha de cães Um jambando Nove ou dez cães Os pobres de estarem fora Uhum Porque as marchas são muito grandes E só um cão É que entra para lá E diz-lhe fora Aposto são os catadores Que lhe chamam as peras A espetá-los E depois quando eles aparecem É quando eles matam É quando eles matam E é E ainda Se conserva essa tradição De ir ao monte E caçar Ainda hoje As pessoas vão Caçar Conserva-se É algo que Continua a fazer Isso O jabalim O jabalim O jabalim Tira-o La pele E por dentro É aquela carne Para estes estarem Para os cafés Para os cafés Estes estarem antes Há carne E o jabalim E o jabalim E boa Eu nunca nunca comi Olha Aqui em Varca Vamos lá É Está para ver o estalante Ah Vou experimentar Sim, sim Tem aqui Este Que é como o cão Mas é do monte É É da ponta Pronto É E há outro Que é o logo Não é? Que é maior Isso E havia Havia muito logo Aqui antes É E atacava Atacava As cabras Atacava Era o lobo Era o lobo Era o lobo O lobo Antigamente Havia muito E o rebanho De cabo De ovelhas Cabres E madabo E de mil Mas agora não há Ele ainda os conheço Ainda os vi Naquela propriedade Que a gente vinha lá Em Espanha E ainda os vi Madagona Não os há Já não há Há sim Lá para o norte Lá para o norte Lá para o norte É que diz que os há E para aí Para a Espanha Para o norte Espanha É por aí Nessas matas Que é tão grandes Também há Por aí Bragança Atrás dos Montes Isso tudo Não é? Isso É para aí Atrás dos Montes São regiões São regiões mais frias De montanhas E aqui não Aqui não há Aqui não há Aqui não há Isso era a coisa perigosa Lá só ouve Que havia Chegaram a matar 10, 15 e 20 A matar E enquanto não se herdasse a comer Era só matar Só matar Sim senhor Sim senhor E o que O cão O que faz é ladrar E o lobo E o lobo O uva O uva O uva O cão ladra E o loupar Uuuu Sim 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 Ah Aqui a raposa Já falou E há Um outro bicho Um animal Que é assim Compridinho Que às vezes Entra e mata As galinhas Isto é o saca rabos Saca rabos Chama-no Conheço todos os animais Não é?